1 a 0, Mogi, bora com o Cafu. Domina Cafu, tenta escapar da falta. É valente, aí vem ele, caminha Cafu, domina, entregou, passagem. Jogada normal, Wagner, balançou! Gol! Empate do 15! A alegria do torcedor, que grita aqui nas arquibancadas do Romildão, é nisso que eu acredito. Jogada do Cafu, inteligente, o toque para o Breitner, que se livra do Reinaldo e coloca para o fundo da rede. 1 para o Mogi, 1 para o 15. Linda jogada individual do Cafu, não estava impedido, o Breitner foi, fez a jogada inteligente. A zaga do Mogi Berim, que estava jogando em linha, ele foi, driblou o goleiro, fez o gol.